Pois é, rapaziada, 19, não é 20, conversa de malandro, não faz curva. Olha o horário pra não perder o itinerário. Estamos aqui no terceiro exato feste do nosso querido Coronel Nascimento, que tá falando é malandro de Umbanda. Me vestia, eu sei, só não tinha roupa, agora tenho. Tô sendo privilegiado, não só por ele, que é um dos grandes mentores desse projeto social e cultural, o Galo de Umbanda, sim também pelo nosso comandante-geral, que é o nosso Coronel Castro, que quando era comandante do 12º Batalhão, veio aqui nos visitar e ver qual era a proporção desse projeto social, que se dura o quê? Oito anos, com muita alegria, sem nenhuma ocorrência, tudo em paz, graças a Deus. Devo muitos favores ao nosso vereador Suíca, que é uma figura ímpar, que contribuiu tanto quanto o Coronel Nascimento, quanto o promotor Luiz Augusto, o juiz Luiz Fernando, que é aquele negão maravilhoso da Sexta Varacrime, doutor Almir Pereira, da 12ª Varacrime, outro juiz, que veio junto fazer esse trabalho de socialização aqui no Pela City, ex-Pela Porco. E hoje, nessa noite de quarta-feira, 6 de novembro, aproximadamente 20 horas e 40 minutos, nós estamos celebrando mais um encontro de amigos aqui no Galo de Umbanda, no terceiro exato feste do Coronel Nascimento, trazendo o quê de atração? Boquinha da Garrafa, Bailão do Robição, Paulo Mil de Show 10 e muito mais, muitos colegas aqui presentes, não só da Polícia Militar, mas sim pessoas comuns de outras, de jurisdição. A gente está muito feliz, o de Umbanda é muito feliz mesmo, que eu estou ao lado dos meus familiares, que é a Polícia Militar, e minha família, claro. O Sindy Limpe, sem comentário, são figuras assim que me dão todo o apoio, fazendo toda a apanhada de limpeza, iluminação, eu estou muito honrado. Então, um abraço, 19h20, olha o horário para não perder o itinerário, diz que tem, que o povo vem em cima, é dois palitos.